Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de Fallout 4 para o canal. E é pessoal, o vídeo de hoje, vamos dar aqui segmento, a gente está indo lá para Diamond City, a gente teve aí confrontos aqui no meio do caminho, encontramos essa plantação que é controlada por robôs, encontramos um negociante, uma negociante no meio do caminho também. Deixa eu só ver uma coisa aqui, beleza, é daqui que eu vim, né? Beleza. Essa estradinha que aparece aqui, eu acho, larga que vai para lá, vai ser lá por cima, isso aí não tem como ir, eu acho, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Se eu estou longe daquilo ali, eu estou pertinho. Deixa eu só voltar aqui rápido. O Alisson falou que eu deixei um negócio para trás ali. E como eu estou perto aqui ainda, quero ver se a gente vai ali para estar pegando onde a gente matou as baratas. Certo? Vamos voltar ali, né? O objetivo da gente é a gente chegar em Diamond City hoje, né? Não é que a gente vai explorar lá hoje, mas o negócio é a gente chegar lá. E assim a gente vai indo, ó, daquelas flores aqui, que eu não sei ainda para que que servem. Aqui nessa construção, que ele disse que eu deixei alguma coisa. Aqui tem as coisas aqui que o nosso robô matou, né? Ele disse que tem uma nuquecola azul em cima de uma das paredes aqui. Eu não vasculho as coisas direito, né? Acabo deixando coisa para trás, né? Aqui eu peguei, beleza. Vou dar um confere aqui. Vamos ver se eu encontro. Se eu encontrar, beleza, né? Aqui não. Ali em cima tem uns negócios ali, ó. Garrafa de bogonha. A nuquecola. Olha, também os troços onde é que estava ali também, né? Em cima lá. A gente nem sai, robô. A gente nem tem como subir ali, né? Se tivesse como subir para pegar aquilo ali, mas acho que não tem, né? Aqui tem mais coisas. Vamos pegar aqui como der aqui para... Pegar aqui agora. Ali, ó. Tem várias coisas ali. O problema é que eu não consigo... Está pegando. Para cair de novo. Cuidar para não cair de novo, né? Ah, tem que fazer assim, então, acho. Peguei? Peguei, né? Olha que tem várias. E cair de novo. Tentar pegar aquelas garrafas ali, tudo. E a gente segue. Isso! Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Se eu já peguei tudo. Na verdade, tem mais umas três garrafas ali, né? Mais uma eu consegui pegar. Ali tem mais uma. Peguei. Consegui pegar tudo, né? Beleza. Só no... Saltando ali e pegando. Deixa eu dar uma olhada no nosso inventário aqui também. Porque a gente tem uma armadura aqui. Melhor, né? Na hora que eu peguei, eu tinha percebido lá. Braço direito metálico, né? Provavelmente que com certeza era melhor, né? Só por ser metálico. Ele dá sete em armadura. Vamos equipar, né? Beleza. A gente tá com 28 em armadura, 28 em energia, 10 em radiação. E vamos lá. Vamos seguir agora. Tentar indo pra Diamond City. É, hoje a gente chega lá, pelo menos, né? Nesse episódio. A gente tem que chegar lá. Eu vou ir explorando sem pressa, né, pessoal? Devagar. Negócio, a gente aprendendo o jogo. Eu, né? Aprendendo o jogo. Vocês já sabem, né? Tudo sobre o jogo. Ó, sinal de frequência militar. Isso eu não vou ir agora. Porque o foco é a gente Diamond City, né? Pra isso que eu saí de lá da nossa... Nosso assentamento. Vamos lá, devagarinho aqui pra gente chegar lá, né? A lanterna. A lanterna parece que é a gente que fica brilhando. Ó, eu ia deixando uns cartuchos aqui já pra trás, ó. Cachotezinho amarelo aqui, ó. Esses amarelinhos, né? Esses aqui não. Esses aqui assim, mais ou menos, dessa... O aqui eu peguei aqui agora, já... Mas já ia deixando uns cartuchinhos aí de... Pra trás, né? Daqui a pouco eu dou uma olhada no mapa. Vamos olhar aqui agora já pra ver se a gente tá indo na... Na direção certa, né? Beleza. Tem bastante chão pela frente ainda pra gente chegar lá. Eu não vou passar por dentro aí, senão a gente vai querer ficar... Olhando, pegando as coisas e tal. E aí a gente não vai chegar nunca lá, né? Pô, mina! Eu ouvi o barulho. Eu ouvi o barulho, né? Da mina. Me falaram pra cuidar de placa, essas coisas dentro de campo minado, né? Mas eu não tô vendo nada aqui de placa de zeno. Não vi placa nenhuma aqui agora, no momento. Estão ouvindo tiro e tiro, né? Tiro tá pegando aí, ó. Beleza. Vai pra aquele lado de lá que eu tenho que ir. Tiro aí pra dentro da cidade. Mas eu não quero saber não, né? O meu foco é a gente ir lá pra Diamond City. Deixa eu só ver por onde que eu vou passar aqui agora. O negócio é... Conseguir pegar aquela estradinha reta ali agora pra gente tá indo. Tomara que não tenha mais mina pra eu pisar aqui agora. Beleza, tá parecendo que eu tô chegando mais perto dos tiros. Beleza, posto. Fraternal. Estamos quase subindo de nível, né? Vamos lá, Robelzinho. Vamos lá, devagarinho aqui pra gente... Chegando lá. Sobre aquela armadura que a gente viu lá, né? A Eliane falou que tem um terminal por perto. Depois a gente consegue tá liberando, né? Ela aqui, se eu vier começar a pegar tudo aqui, a gente nem chega lá, né? Vou ouvir alguém falar. Olha a impressão minha. Impressão minha, né? Tá, não vou pegar aqui agora nessas coisas, não. Aqui dentro desse ônibus tem algo interessante, será? Não. Tem nada. Cadê o robôzinho? Vou botar indo pro lado e tal, né? Aqui. Reserva de preservação. Que que é isso aí, eu não sei, eu que não vou me fechar ali dentro, né? Ah, achei algumas coisas aqui, ó. Ah, achei algumas coisas aqui, ó. Alienígena, uns bloquinhos de madeira. Isso aqui eu vou pegar. Beleza, e aqui tinha alguma coisa no chão e eu não vi? Não, né? Simbora, simbora, vamos seguindo aqui. Eu acho que a gente deve estar perto. Será que dá pra passar por essa ponte aqui? Chego nessa ponte aqui, nem vai dar pra estar passando. Sinal de frequência militar perdido, né? Mais um pouquinho, a gente sobe de nível, mas dá sim, beleza. Chegamos aqui no local ali, ó. Novo, que que é isso aqui? Restos do SS Reptid. Nomezinho. É, mas estamos quase chegando ali onde a gente tem que chegar, né? Aqui a gente teria coisa pra vasculhar aí também. Ah, tem gente ali, né? Mantenha calma, não foi sua culpa. Você fez o que tinha que fazer. Invasor melhante, o cara tá atirando em mim. Acho que tem um cara de armadura lá, é minha, é. Tem um cara de armadura lá, sai fora. Tem um cara de armadura ali, ó. Ainda bem que eu nem inventei de querer descer, né? Estão atrás de mim? Não. Acho que não, né? Desenharam atrás? Não. Beleza, vamos nessa. Vai, tiro. Tiro, tiro, tiro. Será que aqui a gente vai ter um pouco de emoção de novo? Provavelmente, né? Provavelmente, né? Diamond City, para trás. Segurança de Diamond City. Super Mutante. Vai com esses caras aí que eu tenho que lutar, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ajudar esses caras aqui E o Cods Aqui está distante Desculpa, eu deveria correr Muito, cadê os caras? Segurança aí, né? Segurança Diamond City Cacete Estamos no meio de mutantes, né? Você é nosso tipo de cara O Cods gostou disso? Estou procurando Diamond City É só seguir as placas Beleza, né? Mas vamos aproveitar aqui agora Tampa de garrafa E vamos vasculhar o Cods Saco de carne Cartucho de escopeta Glândula radioativa Caraca Aqui, ó Beleza, eu quero vasculhar aqueles Corpos lá Aqui, ó Tampa de garrafa Cartucho Curto de fuzil Curto de fuzil Ali, né? Mais cartucho Mais cartucho Mais tampas ali Beleza 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 Aqui, não tem nada Dá pra subir mais Deixa eu dar uma olhada aqui primeiro O Cods ajudou bastante agora, né? Pegar um crânio Fita adesiva Nossa, cara É uns mutante Opa, aqui, ó Cheio das coisas aqui Até um lápis aqui pegando aqui agora Não tem nada Nada, nada, nada Aqui também não tem nada Não, né? Beleza O que tinha ali, ó Peguei já Rádio ativar Ali eu peguei do corpo, né? Era só esses dois ou tinha mais um? Eu achava que tinha mais um Acho que tem ali, ó Aqui, ó Sabia que tinha mais um Gatilho rápido Fuzil Parece uma arma até melhor que a nossa ali Talvez, né? Deixa eu dar uma olhada aqui Inventário Armas Uhum Uhum Essa aqui é alcance, né? Acho que ela tem uma mira aí com alcance bom pra nós, ó De bola, deixa eu só favoritar logo ela Ahn É pra eu conseguir mexer? Só pra eu ver ela Ah, aí sim, hein? Agora essa aqui já ajuda, hein? Já ajuda pra dar uns tirão de longe Ela já teria ajudado aqui agora Mas a gente anda com isso aqui por enquanto A gente anda com isso aqui por enquanto Por cima tem alguma coisa? Não Uma coisa, a gente vai com calma, né? Olha aqui, ó Caraca Tampa de garrafa Arma caseira Arma caseira Achei que aqui ia ter alguma coisa aí nesse caixote aí, mas não teve nada, né? Beleza Beleza, só cuidar pra não cair daqui de cima Ah, caí Sai, Cods Sai, Cods Cods atrás de mim aí, né? Descer por aqui agora Tem alguma coisa aqui? Não, né? Vamos nessa Vamos seguir E aqui a gente tá chegando já ali Diamond City, né, pessoal? Aproveitar só aqui, ó Segurança de Diamond City Morreu aqui também, ó Silenciador Colete Guarda armadura, armadura Ó As roupa aí bem Melhor, né? Não Quase morri ali agora Mas eu tenho que apreender essas minas aí, né? E eu tenho que conseguir mais cura pra mim daqui a pouco vai dar ruim ainda Essas minas aí eu não sei se tem como desarmar É bom eu prestar mais atenção, né? Dinheiro da pré-guerra Eu vou dar uma vasculhada aqui antes de eu ver ali de equipar aquelas Armadura e tal Acho que tem uns giz ali Aqui nada Nada, nada, nada Beleza, né? Tinha mais algum guarda morto Só aquele ali que... Só aquele segurança ali que morreu Foi só aquele ali, né? Que eu vi cair Beleza Deixa eu dar uma olhada aqui no meu... Meu inventário Silenciador Lois dano, né? Alcance Fuzil, fuzil Cadência de tiro alta, né? Dela Isso aqui é uma cadência de tiro tipo uma metralhadora, né? Esse aqui, então vamos favoritar aqui por enquanto Eu saí ali, não era pra ter saído Vestes Braço direito de couro Braço esquerdo de couro, não, né? Chapéu Ele dá uma inteligência esse chapéu ali Colete Árbitro de guarda Peguei armaduras aqui bem melhor, né? Esse colete mesmo que eu tô usando ali Peitoral de couro, quer dizer Ele dá 3 e 10, né? E esse colete aqui 15 e 10 Beleza, vamos botar ele Armadura, braçal esquerdo 10 e 5 Braçal direito Capacete Capacete pesado 5 e 5, né? O que é que eu tô usando ali? Eu tô usando alguma coisa de capacete? Capacete de segurança, né? Dá só 4 Esse aqui dá 5 e 5 Melhor, né? Protetor ocular Perna, perna Só não pegou perna ali, né? Perna direita de invasor Dá 2 e 5 Protetor ocular Roupa de viajante É, ali só não conseguiu perna essas coisas, né? Capacete de segurança Esse aqui ele dá uma inteligência Pelo que eu entendi ali, né? Ele não dá defesa, nada Agora nossa defesa aumentou bastante Deixa eu só ver uma coisa aqui Queria conseguir ver, meu Meu carinha, né? Mas não dá pra ver Beleza, onde é que tá a Diamond City pra gente seguir? É logo em frente, né? Será? Estamos a 80 metros aí de... Tem uma torreta ali automática pra atirar em mim, será? Ou é defesa de Diamond City, se eu tiver de boa, tá de boa, não dá nada, né? Beleza, acho que dá nada Pegar, pegar, mas não vou pegar isso aí agora não Segurança Segurança Você tem desses trajes do refúgio maneiros, tamanho único Foi embora, né? Quis nem papo comigo Apagar essa lanterna aqui por enquanto Outra torreta Isso aí que a gente tem que espalhar, né? Conseguir botar umas lá na nossa... Base Como assim? Você não pode abrir o portão Paz de brincadeira, Dani Pelo amor de Deus, eu estou exposta aqui Óbvio Pra não deixar entrar, senhorita Piper Sinto muito, só estou fazendo meu trabalho Trabalho Pra deixar do lado de fora Isso, olha lá Aquele repórter é estudadora Sinto muito Mas o prefeito McDonald Piper, disse que aquele antigo que você escreveu é só mentiras Abre esse portal agora mesmo, Dani Sullivan Eu vivo aqui, você não pode me deixar do lado de fora Falar aqui com essa mulher aqui Você quer entrar em Diamond City, certo? Quem é você? Não tem interesse Ah... Fazer parte Acabei de chegar aqui, mas sim Está no jogo, como é? Você disse que é um comerciante de Quincy Tem suprimentos do bastante para manter a loja geral abastecida por um mês inteiro? Você tem suficiente suprimentos para manter a loja geral em um mês? Hum... Você ouviu isso, Dani? Você vai abrir a porta e deixe-nos entrar? E uma vez, eu tenho certeza que eu aprendi sobre perder a loja geral em toda a loja Esse lugar... O que é isso? O que é isso? Que torna Diamond City A grande monstro que é A meu deixa Você vai ver logo logo Vamos Textinho pequenininho para ler, né? Vamos lá, vamos entrar em Diamond City Piper! Quem te deixou entrar de novo? Quem te deixou entrar de novo? Eu mandei o seu livro me trancar o portão Criadores de caso Nego de honestidade No seu jornal Vou mandar mancharem a sua impressora Para usarem as partes Esse meu depoimento Prefeito Tira e fecha Não consegui ler ali agora Você suporta as notícias? Porque os vereiros tentam colocar a palavra livre no pão Teste de jornais Notícias de esportes Não é problema meu Isso realmente não é assunto meu Eu não quis trazer você para essa discussão, meu bom senhor Não, não Você parece encaixar em Diamond City Boas-vindas à grande joia verde da comunidade Seguro e feliz Bom lugar para vir Gastar seu dinheiro E se estabelecer Não deixe essa sensacionalista dizer Não consegui ler ali agora Vocês estão discutindo Você está se achando Parece ótimo Tem certeza que sua cidade é um bom lugar Pois é, mas o castelo de areia é da comunidade Até o vento soprar Garra Então você veio até a nossa cidade por algum motivo específico? Não responder Pessoa desaparecida Procurando por algo Só estou procurando algo Você está procurando É a maior questão do diário da comunidade Vamos ver a mesma fala lá da Piper aparecendo, né? Uma pessoa desaparecida O que eu falo para encontrar uma pessoa desaparecida? Bom, o que é que eu faço? Não perca tempo pedindo ajuda para o segurança Não deu vista a ela Apesar de, infelizmente, a equipe de segurança Não conseguir seguir cada caso que aparece Eu acredito que você encontrará ajuda aqui Eu tenho tipo de serviço concebido pelo homem Um dos nossos grandes cidadãos certamente pode encontrar Quem pode ajudar? A grande cidade deve conhecer todo mundo Quem pode me ajudar? Sim, pelo menos um tempo é mais pergunta Sou um homem ocupado Aproveito sua estadia em nossa bela cidade Isso é ridículo Quero a verdade Porque a segurança sempre se afasta Quando se trata de investigar desaparecimentos Já estou farto disso, Piper E agora em diante, considere a si E a sua irmãzinha avisadas Me falando Você serve para isso mesmo Grandes boas-vindas da município do prefeito Você está sentindo a honra? Olha, eu preciso ir para casa Mas passe no meu escritório depois Tenho uma ideia Eu achei que seria perfeito para você A manchete, né? Vá até o escritório da Piper Apareceu mais Mais missões, né? Uma missão atrás da outra Aparecendo aí para encher isso, tá? Fazendo aqui agora Deixa eu só dar um conferezinho aqui, beleza E aí a... Cidade, né? Nosso robô aí, ó Segurança Beleza Aqui é um elevador, é isso? É o que me parece, né? Não sei se tem alguma coisa para pegar por aqui, mas acho que... Que não Bom... Deixa eu dar uma olhada aqui nas missões aí agora, né? A gente veio até Diamond City já, né? Ó... Ó... Vai até o escritório da Piper Investigue... Sem tratamento de esgoto Sei lá, com os robôs, né? Escute a frequência militar Bom... Recebeu uma transmissão militar de rádio Melhor ver o conteúdo e descobrir o que estão transmitindo Mate os invasores da fábrica Aqui a gente tem que encontrar informação sobre o Shao, né? A gente tem que encontrar informações sobre ele ainda Mas aqui não está demarcando mais lugar nenhum para a gente estar indo Pelo menos é o que está me... Me parecendo, né? Deixa eu só abrir aqui novamente o mapa Para dar uma olhada É Diamond City e chegamos, né? Olha lá o santuário A nossa armadura, né? A lanchonete lá que a gente passou Aqui a plantação Provavelmente eu vou continuar aqui Provavelmente eu vou ali falar com a Piper, eu acho Mas isso aí no próximo episódio, né? A gente vai estar vendo ali, ó... Deixa eu até vir aqui agora rapidinho Manchete do século, né? Vai até o escritório da Piper Até já apareceu ali Pertinho, mas a gente vai continuar no próximo episódio Mas é isso aí, pessoal O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero aí que vocês tenham gostado Se gostou deixa aquele like Compartilhe aí o vídeo nas suas redes sociais Para estar me ajudando Se inscreva no canal se não está inscrito ainda E até o próximo vídeo Fooooooooooo Foi...